Tenham certeza que em 2026 a nossa redenção está chegando, tá? Nós elegeremos a maioria de senadores tranquilamente. Se nós fizermos uma projeção otimista aqui, nós chegamos facilmente a 54, 55 senadores, tá? E aí nós teremos o controle total do Senado. Tenham certeza que processos de impedimento de ministros do Supremo serão abertos. Eu aposto tranquilamente que em 2026 o centro da campanha será quem vai votar favorável ao impeachment de ministros do Supremo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Achei esse vídeo e é bem interessante. Acredito que vocês que assistiram o vídeo até o final vão entender o que o deputado Maurício Marcon tem a falar sobre possíveis retiradas em massa, né? Dos ditas, né? Do poderoso chefão, entre outros poderosos chefões que estão ali. E provavelmente, né? Eles vão tentar articular para que isso não aconteça, mas vocês vão entender aí que eles podem sim estar caindo nos próximos anos aí, né? Ah, próximos anos a gente queria para amanhã. Realmente, a gente queria para amanhã, para ontem, né? Mas não tem como. Vamos assistir juntos aí esse vídeo. Deixe seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa força para a gente. Inscreva-se no canal. Assista até o final. Clica ali na engrenagem para colocar em uma velocidade maior se você estiver com pressa. Porque as notícias são positivas, tá? Nós vamos falar sobre o Senado Federal. Nessa semana, quem me acompanha há mais tempo sabe que nós criamos o PlacarCongresso.com. O PlacarCongresso.com trazia até agora os posicionamentos dos deputados federais perante oposição versus governo. Como assim, Marcon? Várias votações têm orientação governo e orientação oposição. Vou dar um exemplo para vocês. O DPVAT, a volta do DPVAT, o governo orientou sim, a oposição orientou não. E a gente fazia lá como os deputados votavam. Então, está lá disponível já. E muita gente nos pedia que nós fizéssemos do Senado Federal. O Senado não disponibilizava as orientações. Ele não disponibilizava. Então, não tinha como nós fazer. Há mais ou menos umas três semanas atrás, o Senado passou a disponibilizar as orientações. E nós conseguimos fazer, então, o estudo de como votam os senadores brasileiros. E a gente vai falar isso agora. E também fazer uma projeção para 2026. Todos sabem, a gente já falou disso aqui, sobre a projeção muito positiva que é a questão do Senado em 2026. Onde a gente vai, por exemplo, conseguir caçar ministros que não respeitam a nossa Constituição. E tem vários, né? Então, o que acontece? No placar Congresso, acredito que ao longo dessa semana, nós já estaremos disponibilizando para vocês conferirem esses números que eu vou passar para vocês. Ainda não está lá, mas logo estará. Bom, fazendo uma análise, tá? A gente fez uma análise e vou dar os números para vocês. Nós temos hoje, no Senado Federal, 15 senadores que... Bom, primeiro deixa eu explicar uma coisa. O Senado, pessoal, ele é diferente de todos os outros cargos legislativos. Eles têm oito anos de mandato. Então, a cada quatro anos, renova um terço e mais quatro anos, renova dois terços. Na eleição de 2022, nós tivemos a renovação de um terço dos mandatos, um terço dos senadores, né? Ou seja, 27 novos senadores foram eleitos. Estes senadores permanecem até 2030. E esta é a primeira boa notícia que a gente tem para dar hoje. Baseado em como os senadores estão votando conforme a orientação, nós temos hoje 15 dos 27 de direita, conservadores, que votam com a direita, que permanecerão em seus mandatos. Nós temos dois de centro, tá? Quase na direita, tá? É uma questão de um voto, um deles. Então, digamos que temos 17 de direita. 4 votam com a esquerda, mas só votam, não são de esquerda, são bem centrão mesmo. Aqueles, se nós tivermos o governo, eles votarão com nós. E a esquerda só tem 15, 2, 2 e 8. 8. Eles têm 8 de esquerda, que são esquerda mesmo. Então, nós saímos mais ou menos de... Vamos botar aqui uma conta mais ou menos assim, de 17, 18 para 8 ou 9 na próxima eleição. Ou seja, nós já saímos do dobro. Agora, nós vamos fazer uma análise por Estado. Como assim, Marcon? Vamos olhar Estado por Estado como isso vai refletir. Pessoal, isso aqui é informação pura, tá? Isso aqui, ninguém mostrou em lugar nenhum, nem Globo News, nem CNN, nem Jovem Pan, em lugar nenhum, primeiríssima mão, uma análise feita dos senadores brasileiros e do prognóstico do Senado Federal em 2026. Vamos fazer em ordem, e aqui eu já vou dar o quanto que eu acho que vai acontecer. Então, nós temos, vamos começar pelo Acre, né? O longínquo Acre, né? Lá foi eleito o Alan Rick na última eleição. Ele continua para 2026, ele não vai precisar na reeleição. E ele foi eleito como sendo um senador de direita, conservador. Porém, hoje ele está com 65% de votos com oposição. Um ou dois votos ele já estaria na direita. Mas é um cara, digamos, centro-direita, tá? Então, esse permanece no cargo. E lá nós temos outros dois senadores, o Márcio Bittar e o Sérgio... Eu tenho que botar os óculos, não vou... E o Sérgio Petecão. O Márcio Bittar é de direita, Ele vota 71,4% com a direita. E o Petecão é do PSD, vota nem 1%. Então, a minha projeção para o Acre é que continue 2 a 1 para a direita. Se eleja um senador de direita e um senador de esquerda. Como está hoje. Então, lá ficaria igual. Na Alagoas, nós temos o Renan Calheiros. Meu Deus do céu! O Renan Calheiros foi eleito agora em 2022. Então, ele permanece, é um senador de esquerda. Vota só 11% com a direita. Nós temos o Fernando Farias, do MDB de lá, que também vota com a esquerda. 17% só com a oposição. E o Rodrigo Cunha, do Podemos, do Alagoas, que vota 60% com a oposição. Esse também é de centro. Então, lá a minha projeção é um senador para a direita e dois para a esquerda. Indo para o Amazonas, o Omar Aziz, figura, meu Deus do céu, inominável ali na questão da pandemia, na eleição. Esse continua, foi reeleito. E lá nós temos o Plínio Valério, do PSDB, o único senador do PSDB. Tem 71,4% com a direita. Deve continuar votando com a direita. E o Eduardo Braga, que é esquerdista, vota só 5% com a direita. Lá eu também fiz a mesma projeção que está hoje. Dois para a esquerda, um para a direita. O Amapá, o Davi Alcolumbre, que deve ser o próximo presidente do Senado, vota só 20% com a oposição. E lá tem o Randolfe Rodrigues, que dispensa comentários. E o Lucas Pareto, do PSD, ele vota 68,8% com a oposição. Olhem só, ele é basicamente um conservador de direita. Então lá eu mantive também que se elege um de direita e um de esquerda. Aí fica dois a um, tá? Dois para a esquerda e um para a direita. Calma que a gente vai ter surpresas muito interessantes aí. Já adianto para vocês que Santa Catarina tem uma senadora que envergonha o estado de Santa Catarina. Mas chegaremos lá. Na Bahia não tem muito o que fazer, né? Otto Alencar foi reeleito. Tem o Jacques Wagner que termina o mandato e o Ângelo Coronel que termina também. Lá eu coloquei 3 a 0 para a esquerda, porque a Bahia é difícil eleger alguém de direita. Apesar que a estratégia do PL vai ser colocar um candidato de direita do PL em todos os estados e tentar todas as forças para que se eleja esse candidato de direita. A gente vai ver se funciona, mas eu fiz uma análise bem conservadora aqui, que ela já é muito boa. No Ceará nós temos o Eduardo Girão, que vota quase 100% com a direita. E lá quem se elegeu foi o Augusto Brito, que não vota nada. E a Janaína Farias, que também não vota nada. Dois do PT e um do Novo lá. Mantive a mesma projeção que está hoje. Dois a um para a esquerda. O Distrito Federal. Agora começa a mudar as coisas. O Distrito Federal elegeu a Damaris Alves, que vota mais de 90% com a direita. E lá tem a Leila Barros. Vocês devem lembrar da Leila, jogadora de vôlei, que se elegeu. E hoje ela está no PDT. E lá tem o Isa C. Lucas, que está no PL. A Leila não vota absolutamente nada com nós. Para quem é do Distrito Federal, ela tem só um voto com a direita. 5%, nada. E eu considero que no Distrito Federal a gente deve ter provavelmente a Michele Bolsonaro concorrendo. E mais alguém da direita concorrendo. Provavelmente o governador do Distrito Federal. Um governador muito bem votado lá, que também é conservador. Então lá eu acho que vai ser mantendo a Damaris, que o mandato vai até 2030. A gente deve ter 3x0 para a direita lá. O Espírito Santo, pessoal. O Espírito Santo é um case. O Espírito Santo elegeu o Fabiano Cantarrato. Ele na campanha dizia que ele era contra o PT, contra os esquemas de corrupção. Enfim, era na época da Lava Jato 2018, a eleição quando ele foi eleito. Pois bem, hoje ele está no PT, tá? Vota 100% com o PT. Lá nós temos o Magno Malta, que foi eleito. Então a minha projeção, né? Que vai ter a cadeira do Marcos Duval também, que está no Podemos, que vota 93% com a oposição. É que a gente tenha um 2x1. Eu mantive. Fiz muito conservador aqui, tá? Apesar que a gente pode chegar num 3x0 lá. Mas eu mantive um 2x1. Vejam que eu estou fazendo conservador. E vocês vão ver no fim como isso é muito positivo. Em Goiás. Goiás elegeu Jorge Cajuru. Como se ele fosse de direita na época, tá? Goiás elegeu Jorge Cajuru. E elegeu também em 2018 Wanderlain Cardoso. Wanderlain Cardoso que é centro. Ele vota 53,5% com a oposição. E agora em 2022 elegeu o Winder Moraes. Acho que é assim que fala o nome dele. Do PL que vota 100% com a oposição. Não tenho a menor dúvida que em Goiás vai ser um 3x0, tá? Wilder. É, 3x0 pra direita. Então muito positivo. No Maranhão. Bom, Maranhão a gente não tem muita esperança, né? Elegeu o Dino que agora virou ministro do Supremo. Entrou a Ana Paula Lobato pra cumprir o mandato dela. Tem a Elisiane Gama que foi a relatora da CPMI do 8 de janeiro. Que também dispensa comentários, né? De terror. Não vota nada com a oposição. O mais conservador no Maranhão é o Everton. O Everton, né? O Everton do PDT. Que vota 15% com a oposição. Lá eu considerei que se mantenha 3x0 pra esquerda. Minas Gerais. Minas Gerais. O Cleitinho foi eleito agora em 2022. E lá a gente tem o seguinte quadro. Rodrigo Pacheco que já falou que não concorre mais. E Carlos Viana que vota 65% com a oposição. Também tá como centro, mas é quase oposição. Lá eu considerei que o PT faz uma vaga. E o bolsonarismo à direita faz uma vaga. Então nós teríamos um 2x1. Já que o Cleitinho se mantém no mandato. Lembrando que Minas Gerais pode sim fazer um 3x0. Pode fazer dois senadores de direita. Não seria nem um absurdo, tá? Então vejam como estou sendo muito conservador aqui. Mato Grosso do Sul, pessoal. Mato Grosso do Sul. Tem uma senadora que ela é assim, ó. Eu não consigo descrever o que essa senadora é. Soraya Troni. Que se elegeu como sendo a senadora do Bolsonaro. Vocês devem lembrar, né? Senadora do Bolsonaro. Ela... Todo mundo acha que ela foi pra esquerda. Eu também achava. Mas o número dela é que ela é centrão. Ela vota 52% com a oposição. Ela até vota mais com a oposição. Não deve se reeleger, com certeza. Acredito que ela não se eleja. Talvez nem a deputada, pelo que a gente ouve lá. E lá tem o Nelsinho Trad, do PSD. Que eu acho que também vendia como sendo de direita. E na realidade não vota nada com a direita. Então o pessoal de Mato Grosso do Sul. Eu calculo que seja um 3x0. Até porque lá foi eleita a Tereza Cristina. Que vota 100% com a oposição. E que o mandato vai até 2030. Então a minha sugestão é que o Mato Grosso do Sul saia de um 1 para a oposição. Um Lula e um meio campo. Para um 3x0. Se tratando de Mato Grosso do Sul, acho bem plausível. Agronegócio, enfim. O Mato Grosso, pessoal. O Mato Grosso é pior a situação. O Mato Grosso que elegeu na última eleição. O Wellington Fagundes. Do PL. Ele tem 100% com a oposição. Então, já tem mais dois senadores do Mato Grosso. Fala, meu bem. Eu estava vendo que tu nota que na última eleição houve uma melhora grande na qualidade, né? Tipo, de voto. É, até porque traidores como Soraya Troni não vão se releger. Que se diziam que eram do bolsonarismo. Então houve sim uma depuração, como diria o professor Cláudio. No Mato Grosso, então. O Mato Grosso, hoje que é um estado conservador e de direita. O Senado do Mato Grosso dá dois votos para o Lula e um para a oposição. Olhem que absurdo. Margarete Busetti. Ela que termina o mandato em 2026. E Jaime Campos, do União. Os dois votam com o governo Lula. Então, pessoal do Mato Grosso, vergonha esses senadores de vocês. Um estado conservador ter dois senadores de esquerda. Eu calculo facilmente que em 2026 se elejam dois senadores de direita. E o placar lá seja 3 a 0. No Pará, foi eleito no último, no última eleição. O Beto Faraó. Faraó é isso, né? Faraó. Faraó. Beto Fara. Meu Deus, os óculos estão fracos. Do PT, tá? Que não vota nada com a oposição. E lá a gente tem o Jader Barbalho. Meu Deus do céu, pessoal do Pará. O que vocês têm na cabeça de eleger Jader Barbalho? E temos o Zequinha Marinho, que era do PL, saiu do PL e foi para o Podemos, mas continua votando com a oposição, tá? Então, lá eu calculo que continue um 2 a 1. Que lá você consiga se eleger um de direita, como já tem hoje. Tu vê que não tem nada de surreal aqui, né, amor? Não, não, nada de absurdo. Tu não tá fazendo nenhuma projeção. Absurda. Paraíba. Aqui eu até fui bem conservador. O Efraim Filho, do União do Ac... Ah, da Paraíba. Não, bebê. O Efraim Filho, que é senador da Paraíba, tá? Tá votando com a oposição 71.4. Dá para melhorar, tá, Efraim? E lá tem dois senadores que foram eleitos em 2018 e os dois são de esquerda. O Veneziano Vital do Rego e a Daniela Ribeiro. PSD e MDB. Os dois votam com o Lula. Então, lá eu fiz uma projeção de como o Efraim vai continuar. Acredito que a gente possa eleger mais um. Vai dar um 2 a 1. Então, Pernambuco. Esse é 3 a 0 para a esquerda. Não tem o que fazer. Tereza Leitão, do Pernambuco, do PT. Humberto Costa, do PT. E Fernando Doei, do PT também. E lá é 3 a 0 para a esquerda. Não tem muito o que fazer. Agora, Piauí. Na última foi eleito a Jussara Lima, do PSD. Não vota absolutamente nada com a oposição. Tem o Ciro Nogueira, que deve se reeleger. É um senador forte. E o Marcelo Castro, que daí eu não sei se reelege, que é o MDB. O Ciro Nogueira vota 83,3% com a oposição. Então, lá eu calculo que continua o quadro que está hoje. 2 a 1 para a esquerda. Agora, vamos ao Paraná. Paraná, um dos estados mais conservadores do Brasil. Temos o Sérgio Moro, que mesmo sendo muito criticado, vota 85,7% com a oposição. O Oriovistos Guimarães, que termina o seu mandato agora também, vota 71,4% com a oposição. Dá para melhorar bastante. O Oriovistos tem que cobrar. E vocês elegeram um tal de Flávio Arnes, lá no Paraná. Não sei como. O cara é esquerdóide total. Então, alô, alô, público do Paraná. Flávio Arnes vota só 31% com a oposição. A minha projeção do Paraná, que eu acho que é uma projeção muito tranquila, até porque o Ratinho Júnior deve ir ao Senado também, é que no Paraná seja 3 a 0 para a oposição na próxima eleição. Rio de Janeiro, são os três senadores do PL. Romário vota com a oposição. Rio de Janeiro dando aula, hein? Romário, pessoal, vota com a oposição 70%. Dá para melhorar, mas vota. Está melhor do que? Meu Deus. Melhor, né? Flávio Bolsonaro e Carlos Portinho, eu calculo que o Rio continue 3 a 0. Rio Grande do Norte, foi eleito o grande, o líder da oposição, Rogério Marinho. Parabéns ao Rio Grande do Norte, um dos melhores senadores disparados, assim. Um cara de extremo, culto demais, muito bom. Ele vota 100% com a oposição. Lá vocês elegeram em 2018 a Zenaide Maia, do PSD, que vota tudo com o governo, tá? Então, alô, alô, Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, não pode se reeleger. E lá vocês têm o Stevenson Valentim do Podemos, que é quase oposição. Por um voto ele não é oposição, ele vota 68,4% com a oposição. Então eu mantive como está hoje, 2 a 1, tá? Para a direita. Chegando a Rondônia, Rondônia, que é um estado ali, lá do norte do país, né? Perto da Venezuela, né? Então lá tem o Jaime Bagatoli, foi eleito agora, tem 100% com a oposição. Tem o Marcos Rogério, que vota também 100% com a oposição. E lá nós temos o Confúcio Moura, do MDB, que vota 0% com a oposição. Então eu calculo que na próxima eleição seja um 3 a 0 para a direita. Roraima, foi eleito o doutor Irã, que vota, ele é do PP, vota 77% com a oposição. Alô, alô, pessoal de Roraima, tem que cobrar o doutor Irã para votar mais. O Messias de Jesus, do Republicanos. Olha, tem gente do Republicanos que se salva. 81% com a oposição. E lá tem o Chico Rodrigues, que vota só 5% com a oposição. Lá eu também coloquei 3 a 0 para nós, porque lá eu acho que não tem nem vereador do PT nesse estado aqui. Então eu calculo que seja tranquilo. Rio Grande do Sul, temos hoje o Hamilton Mourão, muito criticado, ex-presidente, ex-vice-presidente. Ele vota 90,5% com a oposição. E nós temos o Irineu Hort, que está no lugar do Reins, que também tem votado 100% com a oposição. E aí a gente tem o Paulo Paim. Aqui no Rio Grande do Sul, existem conversas com o Novo, com o PP, com o PL, para que nós tenhamos somente dois candidatos ao Senado de direita. Se isso ocorrer, nós faremos três senadores de direita. Seguirá o Mourão até 2030, elegeremos o Marcel e o Uzu, o Colcherini ou alguém da direita, que vai ser candidato aqui no Rio Grande do Sul também. Já adianto que não serei candidato, tá? Então botei um 3 a 0. Agora, pessoal de Santa Catarina, que nos acompanha, vocês têm uma tal de senadora Ivete da Silveira. Gente, Ivete da Silveira entrou no lugar do Jorginho Melo, governador do PL de Santa Catarina. Olhem como é que são as coisas. Ivete da Silveira vota somente 12% com a oposição. É uma vergonha, eu não conheço essa senadora. É uma vergonha a Santa Catarina, o estado mais conservador do Brasil, ter uma senadora que vota com a esquerda, enquanto o Jorge Seife vota 100% com a oposição. Spiridiano é mim também, um dos melhores senadores, assim, culto ao extremo, né? Esse cara é muito bom, vota quase 100% também. Você tem Santa Catarina, tem uma senadora, Ivete da Silveira. Eu ouvi relatos que essa pessoa não pode nem sair na rua de Joinville, cidade dela. E agora a gente tem que divulgar cada vez mais o nome dela, para que realmente ela sinta vergonha do que ela está fazendo. Ela entrou por causa que o Jorginho Melo foi eleito governador de Santa Catarina. Ela deveria estar honrando os votos que os catarinenses deram para o Jorginho Melo. E ela está envergonhando. A Roberta, que é de lá de Santa Catarina, falou que ela é viúva do governador. Viúva do ex-governador. É, Luísa Henrique da Silveira. Então, vamos divulgar muito o nome dela, porque ela tem que passar a votar com nós. Mas Santa Catarina, acho que é o estado mais tranquilo, que vai dar um 3x0 aí em 2026. Chegando ao Sergipe, a gente tem hoje o Laércio Oliveira. E aí a gente tem, olha como é que são as coisas. O Laércio Oliveira é bolsonarista. Ele foi eleito pelo Bolsonaro. Inclusive, quando o Bolsonaro esteve em Aracaju, ele estava na carreta do Bolsonaro. Mas alô, alô, pessoal do Sergipe, pessoal de Aracaju aí da região. O Laércio Oliveira vota somente 57,1% com a oposição. Vocês têm noção do que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou desnudando os senadores. Nunca foi feito isso. A gente está dando números. Isso aqui é algo, é nunca antes visto na República. Eu estou quebrando todas as pontes com alguns senadores aqui. Mas em prol do nosso conservadorismo da direita. Então, alô, alô, Bolsonaro. Já mandei esses números para o presidente Bolsonaro. Ele está sabendo. Rogério Marinho também, o nosso líder, também está sabendo. Então, o Laércio, que se mantém no mandato até 2030, podemos considerar ele como sendo de direita, né? Foi eleito agora como senador bolsonarista. Por que eu fiz uma projeção para o Sergipe de 2 a 1 para a direita? Porque nessa última eleição, em 22, nós já elegemos um senador de direita. Então, é natural que tendo um candidato com duas vagas em 2026, a gente consiga eleger um. Então, 2 a 1 para a direita. São Paulo. Alô, alô, São Paulo. São Paulo, assim, ó, pessoal, São Paulo é uma coisa assim, eu peço atenção de vocês. Astronauta Marcos Pontes, que eu já vi gente criticando. 100% dos votos com oposição. Palmas aí para o astronauta, que não é um político, né? Ele é um cara técnico, totalmente científico, mas que tem honrado os votos dos paulistas. Agora, tem duas situações aqui que beiram o ridículo. A primeira situação é de um tal de Jordano, do MDB de São Paulo. Que, inclusive, saiu uma reportagem agora que tudo que ele já gastou em gasolina dava para dar 4 voltas ao mundo. Muito estranho, né? Esse cara que entrou no lugar do Major Olímpio, que era um cara de direita, se elegeu pelo bolsonarismo. Lembra dele, né? Morreu de Covid, não lembra? Enfim, eu lembro dele. Morreu de Covid. Gente, esse Jordano é uma vergonha. Alô, alô, São Paulo. É uma vergonha esse cara. Ele vota um total de 0% com oposição. 0%. Ele vende mais o Lula do que, por exemplo, ali em Barachó tem um que é do PSD. Sim, sim. Ele vota 37%. E ele é 0%. E ele é 0%. Ele é 0%. Ele é do MDB. É uma vergonha completa esse Jordano. Aí ainda se vendem como centro, às vezes. Não, esse cara... O MDB se vende como centro. Lamentável. E nós temos a Mara Gabrilli. 0% não é centro. É 0%, ele vota 0%. 0%. 0%. Centro é 50%. Com certeza ele deve ter algumas emendinhas, alguns carguinhos, algumas coisinhas, né? E a Mara Gabrilli, que inclusive disse que o PT havia matado o pai dela, enfim, vota só 14% com a oposição. Ou seja, a Mara Gabrilli é Lula. Pessoal de São Paulo, Mara Gabrilli é Lula. Para quem tinha suspeita se Mara Gabrilli era Lula, posso afirmar para vocês. É Lula total. Lula total. Então eu calculo... Olha como eu estou sendo conservador. O astronauta permanece em 2026. E eu calculo que a esquerda faça um senador em São Paulo. Talvez não faça nenhum. E a direita faça um. Um a um. Eu acho que dá para a direita fazer os dois. Na projeção em São Paulo eu botei dois a um para a direita. Mas eu acho que tranquilamente dá para fazer três a zero. Tocantins, último estado. Aí nós temos a professora Dorinha, que foi eleita agora, do União, que vota só 18% com a oposição. Como ela é do União, não sei se o discurso dela era de ser de direita, tá? Eu acredito que sim. Mas para quem conhece a professora Dorinha aí do Tocantins, ela é esquerdóide, tá? Esquerdóide e os números falam por si só. Tem um a tal de, não sei se é o A, Irajá, tá? Esse vota do PSD, vota 37,5% só com a oposição, governista, lulista também. E tem o Eduardo Gomes aí, esse é do PL, vota 78,6% com a oposição. Dá para melhorar, sendo do PL, devia estar pelo menos mais de 90%. Já mandei esses números para o nosso líder do Senado lá, o Marinho, e ele deve estar cobrando esses senadores aí, porque a gente vai começar a expor os nomes, tá? Então minha projeção é de 2 a 1 no Tocantins para a esquerda, para a esquerda, tá? A gente só tem um senador lá. Bom, dito tudo isso, você que aguardou até agora, mas marcou um, dito tudo isso, qual será o resultado em 2026? Então da projeção eleitoral muito tranquila, conservadora feita. Eu falo tranquilamente para vocês, esse é uma projeção conservadora, ela pode ser maior para a direita, não acredito que seja menor, porque fiz assim, ó, baseado muito tranquilamente. Em 2026, a partir de 2027 no caso, né, de 1 de fevereiro de 2027, nós teremos 51 senadores de direita, conservadores, isso num cenário tranquilo, e 30 de esquerda. Para caçar o ministro do Supremo, nós precisamos de dois terços, tá? Ou seja, 54 senadores. Será possível, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje. Em 2026, com um trabalho bem feito, com um trabalho sério, nós conseguiremos tirar ministros que usurpam o poder do legislativo, que rasgam a Constituição e que envergonham o nosso país. Tenham certeza que em 2026 a nossa redenção está chegando, tá? Nós elegeremos a maioria de senadores tranquilamente. Se nós fizermos uma projeção otimista aqui, nós chegamos facilmente a 54, 55 senadores, tá? E aí nós teremos o controle total do Senado. Tenham certeza que processos de impedimento de ministros do Supremo serão abertos. Eu aposto tranquilamente que em 2026 a campanha, o centro da campanha será quem vai votar favorável ao impeachment de ministros do Supremo. Então, assim, até lá nós temos que sobreviver. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas o mundo caminha para a direita. Nós tivemos a eleição na Europa hoje, a direita arrasou, né? Nós teremos a eleição do Trump consolidada já nos Estados Unidos. E nas eleições municipais desse ano, tenho certeza que também a direita vai crescer enormemente, tá? Então, a minha projeção é 51 a 30 senadores em 2026. Me cobrem! Se Deus quiser, estaremos vivos e a gente vai conseguir comemorar juntos um dia a queda de ministros do Supremo. Bom, pessoal, é isso aí, né? Tomara que o Marcon, Maurício Marcon, esteja certo disso. Tomara que a gente consiga vencer. Tomara que o Brasil consiga vencer, né? Não é nem aqui torcendo contra um e contra outro. A gente torce pelo Brasil. Não é contra o Barbudinho. Mas se o Barbudinho é contra o Brasil, inimigo do meu inimigo, né? Se torna inimigo também. É como diz aí nos filmes, né? Pô, se você é inimigo do meu inimigo, meu amigo que você... É, meu amigo que você pode ser, né? Você pode ser inimigo do meu inimigo. Agora, se você é amigo do meu inimigo, meu irmão, passe longe de mim, né? Porque você vai tentar me prejudicar de alguma forma. Então, vamos torcer aí para que o Brasil vença. E se preciso for para o Brasil vencer a queda de alguns poderosos chefões aí. E assim seja, né? Vamos estar nessa torcida. Se Deus quiser, se a gente chegar até lá também, né? Esperamos chegar, claro. Se a gente chegar até lá, Deus abençoar, Nós vamos ter aí a possível queda do poderoso chefão. É o que muitos ali, gente, muitos ali dentro, estão avisando isso. Não. Aqui, o cenário pode mudar. Em algum momento pode dar ruim. Por isso que estão deixando para um ou dois ali ficar cometendo as atrocidades, né? Que são os dois aí da figurinha. Esses dois aí estão passando dos limites, assim, é gritante. O que esses dois estão fazendo é gritante. Porque um fala que venceu o bolsonarismo. O outro prende pessoas em lote. Faz um lote de pessoas. Não. Decidir que essas pessoas aqui são criminosas porque elas tentaram contra a tal da dona Cracia, né? Essas pessoas tentaram contra a dona Cracia. Então, elas são criminosas. A gente não está vendo isso, né? Acabaram de fazer aí, invadiram um lugar aí, o pessoal da Petralhada. Agrediram pessoas, quebraram tudo e não estão presos. Não foram presos. Não foram chamadas de golpistas. Então, existe um padrão para umas pessoas e para outras é completamente diferente. Olha o Janones. Não perdeu o mandato. O cara foi pego na rachadura. Confesso. É o confesso. E está de boa, né? Cabral. O cara pegou 400 anos. Não passou quantos? Passou o quê? Nem lembro se ele passou um ano ou dois anos. Aí vem chorar. Ah, vocês não sabem o que é isso aqui de Deus. Ah, irmão. Bandido. Bandido aqui para cima de Moá. Não. Não. E Moá não cai nesse papinho furado, não. Então, a gente queria que você pagasse pelos seus crimes. Porque quantos, gente? Tem gente que fica com dó desses caras quando eles fingem um choro, mas não consegue entender quantas vidas se perderam por causa desses caras. Em 2020, quantas vidas vocês acham que foram perdidas com esses dinheiros que foram vendidos de respirador que foram desviados por aí? Foi muita grana desviada. Foi muita grana, né? Muita empresa falsa. E aí? Aí vocês vão ficar com dó porque o cara chorou, se arrependeu. Ele se arrependeu ali na mídia. Para a mídia ver. Para todo mundo ver. A gente quer ver ele se arrependendo de verdade. O poderoso. Para Deus. E isso. E para Deus ele não precisaria estar falando na mídia ali. Ele está amargamente arrependido. Se ele tivesse realmente, ele nem voltaria para a política. Porque ele falou que tem uma fraqueza pelo poder. A fraqueza dele é querer ter poder. Então, para isso, o cara vai passar aí, né? Vai passar em muita gente. Em muita coisa. Então, eu não caio em papinho furado de muitos políticos aí, não. Obviamente que a gente tem alguns ali que tentam ser verdadeiros. Alguns que são verdadeiros. Alguns que tentam analisar as coisas da maneira mais certa possível. Mas tem muito, muito malandro ali. Olha quantos conseguiram se eleger lá em 2018. Nas costas do ex-presidente Bolsonaro. E acabou, né? Abandonando ele no final. Lula tenta acabar com o greve dos professores liberando 5 bilhões. Olha, é... A coisa artificial, ela não acaba, né? Ela só vai adiar. Só vai dar uma adiada e depois volta. É o que esses caras sabem fazer. A especialidade deles é... Por isso, eles conseguiram ficar muito tempo no comando aí e conseguiram voltar. A especialidade deles é... Abra dois buracos aqui na frente. E tampe um lá atrás, mano. Aí depois, para tampar dois, abra três. Tampe dois. Vai sempre ficar um. Abra quatro. Tampe três. E vai sempre ficando um. Dois. Três. É a especialidade desses caras aqui, né? Lobo tem pior domingo de audiência do ano. Opa! Que coisa linda, né? O povo tá acordando. O povo brasileiro tá acordando. Ai! Audiência pública do STF não conta com presença de empresas de software. Software espião. Barraco adolescente da tapa na cara de repórter durante a entrevista. Vixi! É, pessoal. A gente fica por aqui. Deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, dá essa força, dá essa moral pra gente. Valeu! E aí, pessoal. O que é isso?